Agora vamos para a notícia que, assim, eu só vou introduzir ela com uma música temática aqui. Esquerda discute reproduzir em São Paulo chapa Lulaukmin. Vamos devagar para vocês conseguirem processar o que vai acontecer aqui. Líderes de esquerda avaliam chapa com perfil moderado para a disputa a capital paulista. Uma das configurações defendida seria uma dobradinha Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Chete. 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 Sabe quando eu falei pela vigésima vez que a tendência da social-democracia é se degenerar à direita e que o PSOL era o exemplo mais recente disso? Eu não vou chamar isso de Dom de Apolo, não. Então, eu chamo de materialismo histórico dialético. Vamos lá. Com o êxito da chapa presidencial formada por Lulaukmin, aí vamos parar. Qual êxito? Porque pra gente foi uma puta de uma derrota isso. Pra nós, como classe trabalhadora, isso aqui foi uma derrota, não foi um êxito. A união do Lula com o Alckmin pra vencer as eleições burguesas não é um êxito. É um baita de um retrocesso. Baita de um retrocesso. Primeiro, eu só quero dizer que eu acho extremamente engraçado falarem que o Lula é análogo ao Boulos e o Alckmin é análogo à Tabata Amaral. Gente, eu vou continuar lendo pra vocês verem o nível da ironia aqui. O principal argumento utilizado por líderes partidários é de que o resultado da disputa presidencial em São Paulo, no qual a chapa vencedora obteve 53,54% dos votos válidos, demonstra potencial de êxito com a formação de uma coligação moderada. Em acordo firmado no ano passado entre o PT e o PSOL, deputado federal Guilherme Boulos, identificado com a esquerda, deve ser candidato do presidente Lula à associação na capital paulista. Na tentativa de diminuir a rejeição do candidato, sobretudo entre o eleitorado moderado, a ideia que vem sendo defendida é que a chapa seja equilibrada por um nome mais identificado com o centro. O principal nome que vem sendo defendido é também da deputada federal Tabata Amaral, do PSB, com perfil mais próximo ao do vice-presidente-geral do Alckmin, também do PSB. Gente, eu vivi pro Alckmin ser chamado de moderado. E eu vivi pra ver uma pessoa que ganhou as eleições um pouco na esteira da esquerda, ser comparada com o Alckmin. Então, assim, não caiam na ilusão de que o Boulos se aliar com a Tabata é pra Tabata ficar mais à esquerda. Isso nunca acontece, tá, gente? O Boulos se aliar com a Tabata é pro Boulos ficar mais à direita. Todas essas alianças entre partidos de esquerda e direita é sempre para endireitar o projeto e nunca o contrário. E isso é consequência da democracia burguesa. Toda social-democracia tende, com o tempo e com a necessidade, a se degenerar à direita. E eu uso a palavra degenerar aqui porque é perder a forma. Ela vai se desnaturando até ficar irreconhecível. No PSOL, o nome de Tabata é considerado ideal para a chapa municipal, mas dirigentes do partido reconhecem dificuldades para uma composição. A primeira delas é que a deputada federal também é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. A disputa para a Prefeitura de São Paulo deve ter ainda a candidatura à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes. Meu Deus do céu, né? O cara não se enxerga. Do MDB. E a possibilidade do PL... De o PL e Jair Bolsonaro lançarem o nome do partido. Esse aqui é o mais perigoso. Ricardo Nunes é patético, né, gente? Os principais cotados são os deputados federais Eduardo Bolsonaro, filho do ex-mandatário do Palácio Planalto, e Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Esses dois são mais perigosos. Ricardo Nunes, por favor, né? Ninguém sabe quem é o Ricardo Nunes em São Paulo, é. E pra quem falou aí no chat, ah, mas se não se aliar com a direita não ganha. Eu sei. Esse é o meu ponto. Só que a questão é, a gente vai se contentar com isso? A gente vai falar assim, não, não tem jeito. Só vai ter governo de direita. Porque é o único jeito. Não é o único jeito. Mas por isso que eu tô dizendo. Isso é circunstancial. Não é porque o Boulos e o Lula querem ficar mais à direita. É porque isso é uma consequência de uma democracia liberal burguesa. Prefeitura, gente, prefeitura. Próxima eleição é pra prefeito, tá? Governador foi agora. E falando nisso, né, eu vou continuar no mesmo tema. Deixa eu trocar a câmera aqui. Lula diz que ministra será demitida se elo com milícia for além de fotos. Veja como o vínculo é amplo. Aqui na Folha, tá? Gente, novamente, é a mesma coisa. Pra falar sobre o mesmo tema, de que a tendência dos partidos social-democratas é se endireitar, nós temos três ministros do União Brasil no governo Lula. Uma das ministras é a Daniela Carneiro. E a Daniela Carneiro tem vínculo com a milícia. Só que por que a Daniela Carneiro é ministra? Porque nós temos o presidencialismo de coalizão. Em troca do apoio do União Brasil, o governo ofereceu três ministérios pro partido. E ministérios vem junto com o controle orçamentário. Na época do Bolsonaro, essa dinâmica foi substituída pelo orçamento secreto. Caso vocês tenham interesse, eu tenho um vídeo só explicando o que aconteceu e qual é a relação entre uma coisa e outra. Na época do Bolsonaro, ele substituiu o presidencialismo de coalizão através de ministérios pelo orçamento secreto. Ou seja, ele indicou os ministros que eram fiéis a ele, mas transferiu parte do orçamento, a maior parte, inclusive, para as mãos da Câmara. Sacaram? Só que agora nós retornamos ao velho presidencialismo de coalizão de sempre. Então vamos lá. O presidente Lula tentou nessa quinta-feira minimizar mais uma vez o vínculo da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com a milícia. E disse ter uma gratidão por ela devido ao apoio recebido nas eleições presidenciais. A Folha é uma boa fonte para falar sobre o PT? Não. Mas isso aqui continua sendo grave, tá? E isso aqui, novamente, é grave por circunstância. Obviamente que o Lula não tinha a menor vontade de pôr uma miliciana no governo. Só que, novamente, como ele vai governar sem o apoio do União Brasil, que é um dos maiores partidos do Brasil, sem indicar ministérios? A Folha não é boa fonte para nada. Mas, enfim, meu ponto não era esse. Isso aqui é uma sinuca de bico da democracia burguesa, tá? O máximo que ele pode fazer é, se a situação ficar insustentável, trocar por outro ministro do União Brasil. Um que, por um acaso, não tenha vínculo com a milícia, né? Em termos práticos, qual é a alternativa para o presidencialismo de coalizão atualmente? Reconstruir o movimento de massas brasileiro. É a única solução. Ruptura institucional. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Ozevedo na Band News, o presidente admitiu que a ministra poderá ser demitida, caso a ligação dela com os milicianos seja além de fotografias. A Daniela é diferente. A Daniela, você pega uma fotografia de alguém em cima de um caminhão com ela em cima do palanque, você não pode condenar uma pessoa porque está em cima do palanque com alguém indesejável. Por enquanto, o senhor está convencido de que essa proximidade não é maior do que isso? Por enquanto, eu acho que não é maior do que isso. Eu acho que não é maior do que isso. Aparecendo evidência de que seja... Se aparecer evidência de que seja, sairá do governo. Gente, é maior do que isso, tá? É que assim, porra, tu pergunta pro Lula, ô, tem uma miliciana no seu governo, o que você acha? Ele saiu pela tangente. Isso aqui é o Lula saindo pela tangente. E não só é maior como o Lula sabe que é. Ele sabe que é. Ele não é ingênuo. Lula busca menosprezar os elos, mas a ministra tem sim uma série de vínculos com a milícia. Reportagens da Folha em janeiro mostraram que a ministra manteve elo político com o ex-PM Juraci Prudêncio, conhecido como Jura, condenado por comandar uma milícia na Baixada Fluminense e o ex-vereador Márcio Pagnias, é isso, Pagnias, uma coisa assim. Marcinho Bombeiro, preso preventivamente sobre acusações semelhantes. Daniela tem repetido que o apoio político recebido pelo ex-PM e do ex-vereador não significa compactuar com eventuais crimes cometidos por eles. Ah, ela tem apoio de milicianos, mas isso é só... Gente, é uma coincidência, tá? É uma imensa coincidência. O ex-cabo da PM do Rio de Janeiro foi preso em 2009 sob acusação de chefiar uma milícia chamada Bonde do Jura, que praticava a segunda justiça ameaças, extorsões, homicídios em bairros de Belfort Roxo, queimados em Nova Iguaçu, São João de Miriti, cidade da Baixada Fluminense. Ele também é acusado de matar um jovem em Nova Iguaçu em razão de uma briga entre a irmã da vítima e a namorada de um dos integrantes do bonde do Jura. Foi condenado em 2014 pelos dois crimes e apenas que somadas chegam a 26 anos. Jura participou de atos de campanha da ministra em 2018, entregando panfletos, participando de reuniões e caminhadas ao lado da então candidata a deputada federal. Na eleição do ano passado, a mulher do miliciano, Giane Prudêncio, também participou da campanha. Ela esteve no palco no evento de lançamento da candidatura da ministra, bem como organizou caminhadas a favor de Daniela, com uso de material da campanha como bandeiras, faixas, panfletos e adesivos. A ligação entre a campanha da ministra e o miliciano não é apenas uma foto, como sugeriu o Lula. Novamente, o Lula sabe disso, ele estava saindo pela tangente. Há fotos e vídeos que mostram a participação direta do miliciano na campanha de Daniela. Além de caminhadas em conjunto, Jura foi o anfitrião de um comício no qual esteve no palanque ao lado da ministra, que o abraçou ao chegar no local. O miliciano também foi chamado de liderança por Daniela após uma caminhada de campanha. Ainda compareceu à festa de aniversário do prefeito de Belfort Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o vaguinho do União Brasil, marido da ministra, após a campanha. Por isso que ela era conhecida como Daniela do Vaguinho. Talvez vocês tenham ouvido esse nome quando ela foi anunciada, né? Jura participou de uma campanha no período em que cumpria sua pena em regime semiaberto. Ele tinha autorização para sair da prisão de segunda a sexta-feira. O nome de Jura apareceu pela primeira vez na CPI das milícias em 2008. Além disso, a prefeitura de Belfort Roxo, comandada pelo marido da ministra, informou à vara de execuções penais a possibilidade de nomeação do miliciano a fim de que ele conseguisse progredir para o regime semiaberto e saísse da prisão. O ex-PM conseguiu progredir para o regime semiaberto após receber oferta de emprego como assessor de uma secretária da prefeitura de Belfort Roxo, administrado pelo marido da ministra. A ministra mantém elo político com outros dois outros acusados de chefiar a milícia de Belfort Roxo. Antes de ser nomeada por Lula, Daniela fez campanha no último ano ao lado do vereador Fábio Brasil, Fabinho Varandão, e de familiares do ex-vereador conhecido como Marcinho Bombeiro. Os dois foram presos em razão de suspeitas. Respondendo a acusações em liberdade, Varandão compõe desde 2021 o secretariado da prefeitura de Belfort Roxo, comandada por Vaguinho. Atualmente, ele está na pasta de ciência e tecnologia. Marcinho Bombeiro segue preso, mas sua irmã e seu pai também foram nomeados na prefeitura. Os dois também tiveram participação ativa na campanha da ministra no ano passado e foram anfitriões de um comício no bairro em que, segundo o Ministério Público, atuava na chamada Tropa do Marcinho. Daniela foi nomeada ministra como uma forma de contemplar a União Brasil e ampliar a presença feminina na montagem do governo. Também foi uma retribuição pelo empenho dela e do marido na campanha do segundo turno em favor do presidente Lula. O casal foi uma das poucas lideranças a apoiar abertamente o petista na Baixada Fluminense. Marido da ministra Vaguinho é o prefeito deputada federal como a mais votada do Rio de Janeiro. Como a Folha mostrou em outubro, a campanha dela foi marcada por apoio irregular de oficiais da PM e pelo ambiente hostil e armado contra adversários políticos de sua base eleitoral. Ou seja, isso aqui é uma coisa que não tem como passar pano, tá gente? Nós temos uma pessoa que tem vínculos bastante profundos com a milícia no Ministério. Novamente, isso aqui é o presidencialismo de coalizão levado às últimas consequências. O União Brasil talvez seja um dos piores partidos da direita, só que não há a menor possibilidade de fazer um governo sem o apoio da maioria da Câmara e para ter o apoio da maioria da Câmara nós temos essa situação aqui de três ministros do União Brasil incluindo a Daniela do Vaguinho. E aí a gente vê, né? Há o aumento da presença feminina nos ministérios. Daniela do Vaguinho e Simone Tebet. Nossa, girl power, hein? De verdade. As mulheres do chat devem estar se sentindo muito contempladas. realmente é poder feminino isso aqui. se sentindo e o que eu tenho aqui.